Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está falando com a professora Erika Valle. A gente vai falar agora de uma história muito conhecida, eu acredito que a maioria de vocês já deva ter escutado falar, da história de amor impossível entre Romeu e Julieta. Então, é um clássico de William Shakespeare, um famoso dramaturgo da Inglaterra. Ele é muito conhecido, as obras dele são muito conhecidas e foram adaptadas para o cinema, para a televisão, para o teatro. Então, basicamente, ele veio do teatro, essa história é a história de um amor entre dois jovens de famílias rivais. Então, tudo aconteceu devido a uma grande paixão que eles tiveram, eles se apaixonaram, durante um baile que uma das famílias estava promovendo. E aí acontece que a família de um não podia saber da existência desse romance. Então, a gente vai ver aí um pouco sobre esse clássico. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, é um dos romances mais conhecidos e amados do mundo. Caso você ainda não tenha tido a oportunidade de lê-lo, vamos contar a você uma breve sinopse, né, gente? O que é uma sinopse? Um pequeno resumo, tá bom? A história se passa na cidade italiana de Verona e é marcada por um romance proibido, pois as duas famílias do casal eram rivais e não permitiam amor entre os parentes, né? Tudo começou em um baile no Palácio de Lorde Capuleto. A festa era obviamente proibida a qualquer Montéquio, pois as duas famílias eram inimigas havia muito tempo. Porém, Romeu, filho de Lorde Montéquio e seu amigo Mercúrio foram ao baile disfarçados. Romeu se apaixonou perdidamente por Julieta, filha de Lorde Capuleto, assim que a viu, inclusive esquecendo o seu antigo amor, Rosalina, sobrinha do Lorde Capuleto. Infelizmente, Romeu foi reconhecido pelo exaltado primo de Julieta, o Teobaldo, que só não travou o duelo com Romeu naquele momento porque seu tio proibia brigas em seus bares. Ao cortejar Julieta, Romeu percebeu que era correspondido e arriscando a sua vida, escalou os muros do jardim da casa de Julieta e encontrou-a para declarar o seu amor. Meu Deus, esse amor foi assim, fulminante, né? Na varanda sobre as estrelas. Os dois combinaram de se casar em segredo, para evitar a separação quando as famílias inimigas descobrissem. Romeu foi até o Frei Lourenço, amigo de ambos, que concordou em casá-los às escondidas, esperando que, com isso, as duas famílias se reconciliassem. Os dois se casaram e, logo depois da cerimônia, cada um foi para a sua casa. No caminho de casa, Romeu encontrou os amigos bem vólio Mercúrio e Teobaldo Capuleto. Uma briga começou e Mercúrio acabou morto, fazendo com que Romeu, em um momento de raiva e descontrole, matasse Teobaldo. O príncipe de Verona estava cansado das discórdias entre as duas famílias e baniu Romeu, que foi até Julieta pedir-lhe perdão pela morte do seu primo. Os dois passaram a noite em juras de amor, mas pela manhã o pai de Julieta deu-lhe a notícia que ela iria se casar com pares. Julieta recusou, mas não contou nada sobre seu casamento secreto e foi até o Frei Lourenço pedir ajuda. Lourenço e Julieta elaboraram um plano e ela voltou para casa, recordando em se casar. Para a alegria do pai. Infelizmente, a história de amor entre o meu e a Julieta não teve um final feliz. William Shakespeare possui uma vasta lista de romances célebres escritos, os quais, em sua maioria, apresentam valores universais, como a raiva, o ciúme, os amores não correspondidos, denunciando a hipocrisia e as convenções sociais da época. Estima-se que a obra foi escrita entre 1591 e 1595, passando por várias adaptações ao longo do tempo, teatro, cinema, televisão, e além de ter servido de inspiração para muitas outras obras. Gente, então, se vocês não sabiam que história era essa do Romeu e da Julieta, agora já sabem, certo? É um grande clássico da literatura escrito por William Shakespeare. Então, aí a gente tem um pequeno resumo sobre o que é a leitura dramática. A leitura dramática, de acordo com o dicionário de Patrícia Pavi, é um gênero intermediário entre a leitura de um texto por um ou vários atores e a especialização ou a encenação desse texto. A espacialização é a encenação de um texto sem figurinos e cenários, porém com os movimentos dos atores no espaço e nas falas com entonação. Quer dizer, um ensaio, certo? A espacialização é um ensaio de um texto, certo? A vocalização é o aprendizado inicial do texto. Primeiro para se conhecer todas as palavras, sua pronúncia, etc. E depois para trabalhar com a expressividade vocal, ou seja, são ensaios, são ensaios. É o início da preparação necessária para a representação teatral. Existem ainda outros aspectos, mas esses são os principais que vocês devem se ater. Beleza, pessoal? Ok? Então, a gente tem aí um texto, um exemplo de texto dramático, né? Retirado do Romeu e da Julieta, tá? Do romance de William Shakespeare, tá bom? E a gente tem aí também... É muito importante que vocês deem uma lida nesse texto para saber como é estruturado, tá certo? E a gente vai ver agora o teatro no Renascimento, né? Então, o que era o Renascimento, Eric? Era o período que se encontra aproximadamente lá entre 1450 e 1600, sendo época de grande popularidade do teatro, tá? Percebe-se que no teatro renascentista, uma forte tendência é a imitação dos padrões greco-romanos, como em outras artes. Durante o Renascimento, na Itália, foram feitas as primeiras experiências teatrais em língua nacional e a comédia passou a representar costumes do dia a dia. Em 1540, foram construídos na Itália os primeiros teatros com a divisão palco-plateia, como conhecemos até hoje. Se vocês nunca foram ao teatro, eu dou uma dica. Vão ao teatro assim que possível, tá bom? Vocês vão ver isso que a gente está falando. Sempre tem um palco e uma plateia. O palco é onde ficam as pessoas que estão se apresentando e a plateia é onde ficam as pessoas que estão assistindo o espetáculo, tá certo? A importância da cultura greco-romana no teatro nessa época fica evidente na construção do teatro olímpico em Vicenza, Itália. Esse foi o primeiro teatro permanente da Europa e sua arquitetura estava baseada no que se supunha na época ser um teatro romano. Quer dizer, o modelo do teatro romano, tá bom? Quem já foi a algum tipo de teatro sabe que ele é muito parecido com uma sala de cinema, por exemplo. Tá certo? Ele possui uma grande semelhança com as salas de cinema. Beleza? Então, a gente tem também, em cada lugar da Europa, o teatro se desenvolveu de uma maneira. Mas, de modo geral, algumas das principais mudanças na linguagem teatral durante o Renascimento estão relacionadas ao uso da perspectiva de criação dos cenários. Quer dizer, antes disso, as pessoas encenavam em qualquer lugar, sem um cenário. O que é um cenário? Por exemplo, se eu estou em uma sala de jantar, eu sei que eu estou em uma sala de jantar porque tem uma mesa, tem umas cadeiras. Então, isso faz parte do cenário, tá certo, gente? Então, nessa época, começou-se a fabricar os cenários, colocar os objetos em cena, tá bom? Para que as pessoas entendessem aonde a história estava se passando. Ok? Nessa época também, tá certo? A igreja e o Estado, eles começaram a se afastar. Por quê? Porque antes não era proibido fazer alguns tipos de obras teatrais, porque a igreja, ela não achava adequado para os seus fiéis. Tá certo? Então, o que o Estado fez? Ele começou a se afastar, por quê? Porque o Estado, ele queria criticar alguns costumes da sociedade naquela época, tá certo? Então, é muito importante que vocês se liguem nisso daí, nessa característica. E aí, a gente tem o surgimento do teatro elisabetano e a comédia dell'arte, tá? Que a gente vai já estudar também, tá bom, gente? Então, a gente tem o teatro elisabetano. Ah, Érica, por que o nome é esse? É tão esquisito. É em homenagem à rainha Elizabeth I, gente, rainha da Inglaterra, tá bom? Então, a rainha gostava muito de assistir os espetáculos, né? E os artistas, eles faziam algumas apresentações exclusivamente para a rainha Elizabeth I, que era a rainha da Inglaterra, tá certo? Então, eram apresentações teatrais públicas feitas por artistas profissionais, que além de acontecerem representações também nos palácios, né? E os próprios nobres, as pessoas que faziam parte da frequência ali, que frequentavam o palácio, eles começaram a encenar também, certo? Então, eles começaram a fazer algumas peças teatrais, tá? Então, a gente pode também ter algumas características importantes. O palco no teatro elisabetano, ele teve inovações também, poderia até ter três níveis, para que várias cenas pudessem ser representadas simultaneamente. O que quer dizer isso, Érica? Várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, tinha um público de um lado, tinha um público de outro e tinha um público de outro. Então, cada público, ele ficava assistindo uma parte daquele espetáculo ao mesmo tempo, depois eles trocavam, certo? O fundo do palco era coberto por uma cortina e o público ficava distribuído na plateia de acordo com a sua classe social. Veja bem essa divisão, gente, interessante, tá? Obviamente, ricos e nobres ficavam em galerias especiais, com uma melhor visão do espetáculo. O pessoal que não tinha um poder aquisitivo muito bom, ficava um pouco mais afastado, certo? Mas, mesmo assim, ainda assistiam os espetáculos, né? Os atores vestiam figurinos coloridos e, muitas vezes, né? E, muitas vezes, suntuosos, utilizando também adereços e elementos de cena que eram retirados do palco e incluídos conforme o momento da representação, tá? Shakespeare não dispensava seu uso, incluindo nas mudanças sons de trovões para abafar o som da maquinaria e causar mais emoção na plateia. Quer dizer, os primeiros sons, a sonoplastia começou a surgir nessa época do teatro também, tá, gente? E, também, nesse tempo, todas as peças, antes de serem apresentadas, eram submetidas ao mestre de cerimônias ou a um órgão responsável por fiscalizar e censurar histórias que apresentassem críticas muito severas à nobreza e aos costumes da época, tá? Mas a rainha Elisabeth II, que veio depois da Elisabeth I, aboliu a censura nesses espaços teatrais, tá certo? Acabou com a censura, os artistas, eles podiam se expressar livremente. Beleza, pessoal? Então, fiquem bem, leiam o conteúdo e a gente se vê já já. Tchau, tchau!